Se você não deixar o like nesse vídeo agora, a mãozinha da Vandinha Adams vai aparecer na sua casa, então corre! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu tô muito feliz porque eu vou ficar 24 horas vivendo como a Vandinha, daquela série famosa que tá todo mundo assistindo. Eu amei essa série, então eu tenho que começar o desafio logo, 24 horas sem tua Vandinha. Vocês chamam ela de Vandinha ou de Wednesdays, hein? Deixem aí nos comentários. Então bora lá que o meu primeiro passo pra ser Vandinha é trazendo uma surpresa pra vocês. Olhem isso! Hahaha! É isso mesmo que vocês tão vendo? Eu tenho uma mãozinha que vai estar comigo agora em todas as ocasiões. Eu ando e ela anda junto. Olhem só esses movimentos! Ela é super realista! Tá, mas não combina ter uma mãozinha sem estar vestida de Vandinha, né? Será que aqui no catálogo do Brookhaven a gente consegue virar a Vandinha? Eu espero que sim! Usando as roupas grátis que tem aqui sem precisar de Robux. E olha só! Nós temos uma variedade de blusa preta! Porque vocês sabem que a cor preferida da Vandinha é preto. Vamos começar a testar? Ó, nós temos essa aqui que eu acho que não combina muito porque fica aqui com a barriguinha de fora. Essa aqui deixa os ombros de fora. Essa aqui pode ser boa que é tipo um uniforme da escola. Essa aqui parece ótima. Deixa eu ver a de baixo. É, eu tenho essa bolsa. Nada a ver. Essa aqui parece ótima. Parece um vestidinho que ela usa e também parece um uniforme da escola. Já que ela só usa preto. Agora nós precisamos encontrar a parte de baixo. Vamos ver o que eu encontro pra Vandinha aqui. A parte de baixo dela, o que ela vai usar? Tem que ser a coisa perfeita. Tô passando aqui pelo Brookhaven e tô tentando escolher. Ah, esse aqui ficou mais ou menos. Eu não gostei, viu? Ai, que difícil. O que a Vandinha pode usar na parte de baixo? Será que assim ficou bom? Eu acho que assim ficou legal. Eu posso dar uma incrementada de outro jeito. Mas calma. Agora eu quero escolher o cabelo. Hum, a Vandinha tem os cabelos bem pretos. Será que a gente usa esse aqui? Não. Ela usa umas trancinhas, né? Cadê o cabelo trançado? Bem aqui. Ah, mas olha só. Eles ficam virados pra trás. Eu não queria virados pra trás. Eu queria que eles fizessem virados pra frente. Gente, eu preciso achar um cabelo de trança. Esse aqui, ele é perfeito. Depois eu posso mudar a cor dele. Assim como eu tenho que mudar o tom de pele. Já que a Vandinha é muito pálida. Que difícil. Qual cor escolher, já que ela é pálida? Será que essa aqui fica bom? Eu acho que eu gostei. É. E vamos usar esse rosto de muito brava. Agora, nossa transformação em Vandinha tá quase pronta. Porque nós temos que pintar o cabelo dela de preto. Vamos para o salão aqui do Brookhaven. E vamos pintar o cabelo de preto da Vandinha. Porque senão ela vai ficar muito brava com a gente. Oh, tô pintando o cabelo. Será que tá funcionando? Funcionou! Olhem esse cabelo preto. Agora eu tô completamente Vandinha Adams. Mas eu falei pra vocês que ia dar uma incrementada no visual. E é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou vir aqui nos acessórios. E vou procurar uma saia. Bem grande e rodada. Pra ficar em volta da Vandinha. Tem vários itens pretos que ela ia gostar bastante. Mochila e tudo mais. Ela ia gostar até de ser uma aranha. Ou de ser um fantasma. Mas não é isso que eu tô procurando. Ai, cadê? Eu achava que ia encontrar aqui. Vamos pro outro lado. É essa saia que eu tava procurando. Agora sim eu tô uma Vandinha perfeita. Tudo bem. O que a Vandinha precisa agora? De um carro que combine com ela. E é isso mesmo que eu vou fazer. Qual é o carro que combina com a Vandinha que nós temos aqui no Brookhaven? Eu acho que é esse carro preto aqui. Hum, mas Vandinha Adams é impossível. E ainda bem que tá ficando de noite. Porque a Vandinha não gosta da luz do dia. Agora que tá de noite a Vandinha pode andar no carro que é dela e da sua família. Eu vou andar aqui nesse carro e vou subir aqui no Brookhaven. Porque a Vandinha, além de um carro, ela precisa de uma casa. E eu sei a casa perfeita que vai combinar com ela. Vamos escolher um terreno aqui. Eu acho que esse aqui, perto da igreja, é perfeito, né? Porque tem tudo a ver com igreja, com cemitério, coisas que a Vandinha gosta. Vamos pesquisar aqui aquela casa mais sombria do Brookhaven. Que é essa aqui. É a casa perfeita da Vandinha. Ela está carregando. E eu estou muito curiosa para saber se vai ficar bom ou não. E eu acho que ficou ótimo. Olha só essa casa. Ela é totalmente escura. Do jeito que a Vandinha gosta. Posso até mudar de cor. Eu posso deixar a casa branca. Eu não sei como é que faz. Eu lembro que essa casa aqui, ela tem um negócio que regula a cor dela. Aqui, ó. Bem escondido. Eu vou deixar a casa branca para vocês verem como é. Mas aqui tem uns caixões, ó. Que é muito idêntico do que a Vandinha gosta. Aqui vai ter um quarto que fica super escuro. Do jeito que ela gosta também. Que tem um banheiro. Tem uma jaula aqui como se fosse uma prisão. Tem outros quartos. Olha esse quarto que tem uma jaula. Mas Vandinha, impossível, né? Essa sim é a casa perfeita. Com outro caixão aqui. Legal demais! Vamos sair da casa agora. Porque eu tenho uma outra dúvida. Se a Vandinha fosse passear pelo Brookhaven, aonde será que ela gostaria de ficar? Espera! Como é que eu faço isso? Sem mostrar o fundo da casa para vocês? Aqui está o fundo da casa dela. E o que falta aqui? Colocar uma piscina do lado do cemitério. E essa piscina vai simbolizar o primeiro episódio em que a Vandinha jogou os peixes na água para machucar os garotos. Piscina adicionada e a Vandinha pode nadar junto com a sua mãozinha. Ainda bem que no Roblox as coisas não se molham, né? Vamos pegar o carro agora porque nós temos que escolher lugares favoritos que a Vandinha iria aqui no Brookhaven. E eu chuto que o primeiro lugar que ela ia gostar muito de ficar é o cemitério. Ela ia adorar ficar no cemitério, já que ela é toda sombria. Ela ia até querer dormir aqui, ó, dentro dessa cova. Vocês duvidam? Eu tenho certeza! E outro lugar que ela com certeza adoraria, já que ela ama resolver mistérios, seria a passagem secreta do hospital. Ela passaria muito tempo aqui com tudo, tudo, tudo enferrujado, tudo com sangue, com experimentos. Com certeza ela adoraria olhar esse corpo que tá aqui faz tempo, que ela é toda misteriosa, toda sombria. Ela ia aproveitar muito esse lugar. Ela ia se sentir muito confortável aqui. E o que mais que a Vandinha quer nesse mundo? Hum, eu acho que eu tive uma ideia. Ela ia querer o fim do mundo! Então o Brookhaven vai começar a pegar fogo. Isso tudo com o poder da Vandinha! Olhem só, gente! O hospital pegando fogo. Aqui, esse lugar que é a Town Hall, que eu acho que é a prefeitura, pegando fogo. Só não tá pegando fogo ali, ó, nos bombeiros. Mas a cidade toda do Brookhaven está em chamas. Porque foi a Vandinha que fez tudo isso. E é isso! Esse foi o meu dia vivendo como Vandinha Adams aqui no Brookhaven por 24 horas. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários. É isso! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!